Já de alguns anos denuncia-se um processo de desindustrialização no Brasil e no mundo. E de outro lado está surgindo outros conceitos sobre a indústria, mais refinados e que estão no poder de catalisar processos que visam suprir as deficiências que a própria indústria apresenta. Um desses conceitos é o da indústria criativa. A gente vai conversar hoje em nove minutos com um profissional que está se ocupando disso no mundo da indústria capixaba, está se ocupando disso, está trazendo para nós a contemporaneidade desse conceito que é o conceito da indústria criativa. Eu me refiro a Antônio Dória Porto, Dória, diretor do Ideis. É com ele que eu vou conversar agora. Dória, explica para nós, porque a gente sabe que a FITS tem desenvolvido esse trabalho a partir de você, do seu comando no Ideis, uma alternativa como forma de contornar um processo de desindustrialização que, para mim, particularmente, parece irreversível. Não tem saída. Isso é igual eu discutir se nós vamos voltar a usar vinil ou usar a CD. Então, a gente sabe que você está coordenando esse processo a partir do Ideis. Como é que é essa coisa da indústria criativa, de onde surge esse conceito, o que vem a ser efetivamente a indústria criativa? Eustáquio, essa questão e o conceito de indústria criativa começa em 1994, na Austrália. O governo australiano da época fez uma reunião, um seminário, com as forças políticas e trabalhadores e empresariais locais, com o conceito de nação criativa. Foi apenas um primeiro movimento, começou em 1994, na Austrália. Posteriormente, em 1998, Tony Blair, quando assumiu ser primeiro-ministro na Inglaterra, ele criou um grupo também, lá de profissionais, tanto da academia quanto do próprio governo, para analisar qual seria a alternativa que a Inglaterra teria, porque ela passava naquela época com uma crise, não é a crise de 2008, não, é em 1998. Dez anos antes. Ela já passava por uma crise ali, principalmente na parte industrial, muitas fábricas fechando na época. E esse grupo fez um estudo e chegou à conclusão que um conjunto de setores estavam se desenvolvendo mais que a indústria, mas também dentro de um setor industrial, que eles chamaram de indústria criativa. São setores que você tem como base a criatividade, se tem mercado para aquilo que você está fazendo, porque só a criatividade fica pela criatividade. Então, tem que ter mercado focado e com base em propriedade intelectual e com base também nas novas tecnologias, principalmente a tecnologia de informação, internet, esse ponto todo. Foi assim que começou. Como é que eles dividiram essas indústrias criativas? Lá, no caso, lá, eles criaram três setores. Você pode dividir em três camadas, vamos chamar assim, as indústrias criativas, chamadas as indústrias criativas. Você tem uma camada que é do lado, com a parte das artes. Na parte das artes, você tem o teatro, você tem o cinema, você tem as artes performáticas, o circo. Nessa primeira fase, nesse bloco chamado artes. Você tem o patrimônio histórico da localidade, você tem museus nesse bloco. No segundo bloco, são o que você chama de artes, a parte de audiovisual. Nesse bloco, você tem TV, aqui é o caso aqui, cinema, rádio, jornal, ou seja, nós estamos numa empresa aqui que está dentro do bloco de indústria criativa. E você tem o terceiro bloco, que é o chamado das partes funcionais, dos produtos funcionais. Nesse bloco entra design, moda, fashion, moda, entra arquitetura, entra gastronomia, e publicidade, entraria nesse bloco. Então, esse conjunto formam as indústrias criativas. A economia, chamada economia criativa, é a articulação dessas indústrias com o restante da economia. A internet, que eu esqueci de falar também, mas a internet é uma indústria criativa, é a própria tecnologia da informação. Então, com o primeiro desenho aí, esse seria quais são as indústrias criativas, o conceito delas, a conexão com a formação de economia criativa. Você falou a respeito de Inglaterra, eu acho que o ápice da indústria criativa da Inglaterra seria os Beatles, não? Os Beatles, não precisa ir longe, você viu aí agora, nas Olimpíadas, o show que eles fizeram, contando a história deles lá. Você viu que era só o rock, era só, está certo, várias músicas e vários conjuntos de rock, porque no fundo, no fundo, o rock começou nos Estados Unidos, mas foi com os Beatles e depois com Rolling Stones e outros aí que avançou lá na própria Inglaterra. A Inglaterra hoje é considerada um dos países mais criativos com esse conceito que nós estamos falando do mundo, atualmente. É prioridade de governo. Interessante isso, né? É interessante porque para nós é uma alternativa... O que pode ser aqui no Espírito Santo já apropriado, já identificado com potencial de indústria criativa? Olha, vamos falar o que já existe, o pessoal não chama de indústria criativa, o que eles consideram a palavra, mas são indústrias criativas. O carnaval, que você tem aqui, principalmente o carnaval em Vitória. Sim, um mega evento, né? Um mega evento. É, e inclusive com toda a economia que gira em torno de fazer a fantasia, das músicas, você vê a economia que gira em torno... e é totalmente criativo. Você tem o sambirredo, você tem lá as fantasias que tem que desenhar, isso é um exemplo. Outro exemplo, as paneleiras. A paneleira de barro está dentro da indústria criativa. A gastronomia específica que você tem aqui no Espírito Santo. Você vê todas essas semanas aí gastronômicas, acho que a semana passada, ou essa semana, está até com a gastronomia da panela de barro. São exemplos que você tem aqui, tá certo? Eu chamaria concretos do que está acontecendo e o pessoal vai começar a entender que isso aí é... Ou seja, já são indústrias criativas desde que surgiram, só que agora são identificados como tal. É, mas com esse conceito, com base, ainda, o pessoal não entende direito, mas isso é mundial, tá? A questão da propriedade intelectual, que você pode ter, porque quando é na indústria, você está certo? Você tem a propriedade industrial. Aqui seria o caso de propriedade intelectual. Ok. Está certo? E com base, principalmente, também, nessas novas e modernas tecnologias da informação, né? Ok. Em nove minutos, nós estamos conversando com Antônio Doria Porto, diretor do Ideias. Voltamos já. Voltamos com o nove minutos, que traz hoje o diretor do Ideias, Antônio Doria Porto. Estamos falando de economia criativa e indústria criativa. Doria, você mencionou uma série de setores aí. Turismo. Por exemplo, nós temos uma área de turismo de negócio aqui, que pode gerar demanda de serviço em várias... mobilizam uma série de fornecedores. O turismo pode ser identificado? Não, o turismo não é identificado como indústria criativa, mas é uma plataforma para o desenvolvimento da indústria criativa. Ah, é, né? Está certo? Se você pegar rotas turísticas, você pega, até o próprio nosso tema agora, ele está na Federação das Indústrias, o Instituto Rota Imperial. Está certo? O turismo em si não é indústria criativa. Ele dá suporte para o desenvolvimento da indústria criativa, seja na área de artesanato... A gastronomia da rota. Sítios históricos que você tem na rota, está certo? Então, ele é um grande suporte para o desenvolvimento da economia. Ele alavanca a indústria criativa. O turismo é alavanca. Então, pode ser visto assim. Agora, como é que a indústria criativa pode tracionar ou pode impulsionar a indústria tradicional? Como é que cria um elo, um link entre uma e outra aí? É. Quanto a esse aspecto, a FINDES lá, a FINDES criou um comitê de indústria criativa. Está participando o SESI, o SENAI, o IDES, o SEBRAE. E a ideia é a gente conectar a indústria criativa com a chamada indústria tradicional. No caso específico do comitê, são três setores que nós estamos começando a atuar. É o setor de confecções, o setor moveleiro, móveis e o setor de rochas ornamentais, que é chamado, entre aspas, indústria tradicional. E o que pode ligar e ajudar a puxar, que, aliás, parte delas até está sofrendo, você iniciou falando em processo de desindustrialização, certo? Vem sofrendo um processo de desindustrialização, até não só no Espírito Santo, mas em termos de Brasil. Sim. A indústria criativa, o design, é um dos que pode ser articulado com esses três setores, que eu mencionei, para você desenvolver o próprio setor. Quando a gente fala em design, eu não estou falando em design em termos de forma, de estilo, está certo? Estou falando em design como inovação, como design estratégico, certo? Nós estávamos comentando um exemplo de design que é inovação e que muda as coisas todas, é o iPad da Apple, está certo? Várias coisas que estão... Aquelas funções já existiam em outros aparelhos. Sim, você tinha no computador, você tinha vários aplicativos, você estava no iPhone, que vai para o iPad e veja o sucesso. No fundo, foi uma questão de design estratégico aquilo ali, certo? Por outro lado, o que acontece? Você tem, vamos voltar ao Espírito Santo, 98% da indústria do Espírito Santo é meio que pequena empresa. Para você fazer inovação tecnológica, que é onde normalmente os governos apoiam com benefícios e fomento financeiro, inclusive, é voltado para a inovação tecnológica, que é inovação em processo ou produto, articulado com a universidade, com centros tecnológicos, centros de pesquisa, que é muito importante. Mas para 98% de micro e pequena empresa, que tem baixo recurso financeiro, não tem o recurso necessário para entrar nessa visão de desenvolvimento tecnológico, uma loja de P&D com universidade, principalmente são médias empresas, grandes empresas, até empresas internacionais que fazem isso aí, multinacionais que fazem isso. A inovação, ela é mais rápida, porque no P&D, na pesquisa de desenvolvimento, você corre risco, é demorado, você não sabe o que vai acontecer. Quando você usa o design, junto às micro e pequenas empresas, é mais rápido, é mais fácil, gasta menos e o retorno também é mais rápido. E é isso, nessa linha que a gente está, no comitê que eu mencionei, nós estamos avançando para desenvolver uma metodologia que nós estamos montando, estamos desenvolvendo essa metodologia para aplicar nesses três setores. Nós vamos aplicar como um projeto piloto em cinco empresas de cada um, micro e pequenas empresas de cada um desses três setores, confecções, moveleiro, móveis e roças ornamentais, e dando tudo certo, vai virar um método, metodologia nacional através do SEBRAE Nacional. Deixa eu insistir um pouco nesse conceito de design estratégico, ele está mais ligado então à função, né? Está ligado à gestão. À gestão. É, você tem o seguinte, você tem o que a gente chama de maturidade, a escada de maturidade do design. Sim. Você tem empresas, no primeiro patamar, que praticamente não tem design, copia, etc. O segundo patamar são algumas das empresas que usam o design como forma, como estilo. Sim. Está certo? Sim. Depois você vem para o terceiro patamar, que você usa o design como gestão, ou seja, você já tem uma visão não só do produto final, mas uma gestão integrada, que começa no cliente, para saber o que o cliente quer, e termina no cliente. Então você já usa todo um processo de gestão horizontal dentro da empresa. E o último patamar, que é a gestão estratégica, que é o design estratégico, está certo? Que é você utilizar o design como um caminho entre a criatividade e a inovação, está certo? Então, esse é o caminho que vai. E o nosso trabalho, o que nós estamos montando em termos de metodologia, é tentar levar essas pequenas empresas dos setores a avançar nessa escada, vamos chamar assim, de maturidade de design. Entendi. Entendi. Inclusive, foi feito, quando deu uma excursão feita a fim, então, a missão empresarial a fim, acho que em 2007, o relatório que se trouxe de lá, no análise de competitividade da nossa indústria de confecção com a indústria chinesa, era a briga de coelho manco contra leão insomeado. E a saída seria pelo design, porque eles também não têm, interessante isso, na China, eles não têm uma cultura de design, eles têm uma cultura de copiar, com muita competência. É, mas você viu o que está acontecendo, o último plano cuenco e lá, o deles, o último plano cuenco e lá, o deles, colocaram como principal prioridade a inovação, a indústria criativa, principalmente no design, esse plano cuenco e lá, agora, deles aí, está certo? E estão transformando o Made in China, feito na China, por Created in China, criado na China. Criado. Mais do que fabricado, não é? É, agora, criado na China. Criado. Certo. Que eu espero que... Isso é um novo perigo, então, hein? É. Isso é um novo perigo. Por isso que a gente tem que correr também com essa questão da indústria criativa. Parabéns pelo trabalho desenvolvido lá, Dória. Você está realmente, vai pagar, claro, às vezes, o preço do pioneirismo, quando arranca na frente, o território ainda é virgem. Mas, certamente, isso vai fazer toda a diferença para nós, se Deus quiser. Ok, muito obrigado. Grato pela sua presença, Dória. Ok, muito obrigado. Em nós minutos, a presença do diretor do IDES, Antônio Dória Porto. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Em nós minutos, a presença do AWESO